E na minha companhia está, vou apresentá-la, pode ligar o computador já? Tá tudo ok aí pra você? Vamos lá. Yara de Paula, ela possui graduação em Biologia, tão novinha né, já com essa bagagem, e mestrado em Ecologia e Gestão de Recursos Naturais pela Universidade Federal do Acre, localizada aqui no sudoeste da Amazônia Brasileira. Ela tem experiência na área de Ecologia de Amfíbios, ou seja, sapos né? É só sapos? Depois ela vai dizer pra gente. E Educação Ambiental. A paixão de Yara pela Ecologia da Conservação e as Relações de Interação Homem-Natureza somam-se às suas experiências, sendo o principal motivador de suas pesquisas científicas atuais. Como pesquisadora assistente do projeto MAP Fire, Yara está liderando o planejamento, coordenação e análise de dados das atividades envolvendo escolas e comunidades locais da região transfronteiriça de Madre de Dios, Acre e Pando, com a sigla MAP. Além disso, a Yara também está atuando na discussão e disseminação do conhecimento científico sobre os riscos e impactos de incêndios florestais atuais e futuros entre cientistas. Bom dia, Yara. Seja bem-vinda pela primeira vez aqui no programa. Bom dia, Nilda. E também bom dia pra todos os ouvintes da Rádio Difusora Acreana. É um prazer participar dessa entrevista e representar o projeto. Levar informações sobre o tema de queimadas e incêndios florestais pra todos. Pois é. Já que você falou no projeto em si, em que se baseia o projeto? Bem, o projeto MAP Fire, ou Plano de Adaptação de Múltiplos Atores para Enfrentar o Aumento dos Riscos de Incêndios Florestais, é coordenado pela pesquisadora Liana Anderson. E MAP, essa sigla, ela refere-se à região MAP, que tem o M como Madre de Dios, no Peru, a Acre, no Brasil, e P de Pando, na Bolívia. E qual é o grande objetivo desse projeto? Bem, o grande objetivo do projeto é gerar conhecimento, ciência e também envolver esses múltiplos atores pra diminuir os riscos e os impactos dos incêndios florestais na região MAP. E de que maneira está organizado esse projeto, Yara? Bem, o projeto, ele está organizado em pacotes de trabalho, ou fases. Essas fases, elas são divididas em três. A primeira, nós temos dois objetivos. Uma fase de queimadas e dos incêndios florestais, e essas probabilidades a gente considera tanto as atuais, quanto as probabilidades futuras. E o outro objetivo é o impacto das queimadas e dos incêndios florestais. O que queima, qual a emissão do dióxido de carbono, que são os gases do efeito estufa, quais os impactos pra saúde. E com relação ao diagnóstico, como é que vocês trabalham esse diagnóstico? Bem, o diagnóstico, ele é um dos objetivos da nossa segunda fase. A gente tem a disseminação e também o diagnóstico. No diagnóstico, a gente pretende entender como que as instituições, as comunidades e comunidades escolares também, elas enfrentam essa problemática da prevenção e também do monitoramento e combate. Você falou em comunidades escolares, daqui a pouquinho eu acho que eu vou fazer uma pergunta específica sobre isso. É, vocês, o objetivo é de integrar os dados e informações, eles envolvem outras instituições? Sim. Ainda na fase 2, a gente também tem a disseminação, que nós atuamos emitindo relatórios técnicos, artigos científicos, divulgando nas mídias sociais também, Facebook, Twitter, e junto à comunidade escolar. Como a gente sabe que a internet é falha e também é ausente em alguns municípios do estado, aí nós entramos com essa parceria junto à Rádio Difusora Criana, via o seu programa, pra conseguir abranger um pouco mais e levar as informações sobre essa temática de queimadas e incêndios. Com relação a integrar, nós conseguimos, nós pretendemos, na fase 3, fazer essa integração com os agentes de instituições, tanto escolares quanto governamentais, e onde todos os dados e informações que são gerados na fase 1 e na fase 2 do projeto, eles, elas possibilitarão, propor estratégias, medidas e também ações, que possam ajudar a prevenir e minimizar esses riscos e também impactos das queimadas. Eu estou conversando com a Yara de Paula, que possui graduação em Biologia e mestrado em Ecologia e Gestão de Recursos Naturais, pela nossa UFAC, e ela é pesquisadora assistente do projeto Mapfire, que envolve a região transfronteiriça de Madre de Dios, Acre e Pando. Voltando aqui às nossas perguntas, Yara, dando continuidade aí ao nosso bate-papo, quem são os envolvidos nesse projeto? Como o próprio nome do projeto já diz, nós trabalhamos com múltiplos atores. Então, nós temos o envolvimento de universidades, comunidades, comunidades escolares, onde a gente tem estudantes, pais, coordenadores, os gestores em geral, tanto do poder público como não, e também a equipe do projeto é composta por pesquisadores de diversas áreas, sociologia, ecologia, geografia. Além disso, nós temos trabalhos de mestrado e doutorado, sendo desenvolvidos a partir do projeto. Olha, eu acredito que esse é um projeto muito caro. Quem são os principais parceiros na ajuda financeira desse projeto, Yara? Bem, nós temos como agência financiadora o Instituto Interamericano para Pesquisas de Mudanças Globais. E, além desses, nós temos outros parceiros, que são os centros de pesquisas, como o CEMADEM, que é o Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, que fica em São Paulo. O INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, também em São Paulo. E alguns laboratórios de pesquisa, que também são nossos parceiros, como o LABGAMA, da UFAC, Campus Cruzeiro do Sul, liderado pela professora Sonaira. O TRIES, que é o Laboratório de Ecossistemas Tropicais e Ciências Ambientais, também em São Paulo, liderado pelo pesquisador Luiz Aragão. E também temos outras parcerias com ONGs e universidades internacionais. Como você bem falou, o projeto é grande e também nós temos parcerias com essas unidades internacionais, como Conservação Internacional de Peru, localizada no Peru. a CINSEA, que é o Centro de Inovação Científica da Amazônia, localizado na Bolívia. E o Centro de Pesquisa Woods Hole, dos Estados Unidos, além da herência também, localizado na Bolívia. E a gente tem, Nilda, uma parceria com as instituições educacionais. A gente tem o FAC, a Universidade Federal do ABC Paulista, em São Paulo. E agora, recentemente, esse ano, durante a pandemia já, uma parceria com as escolas do Estado do Acre. O Instituto Lourenço Filho, o Colégio Militar Dom Pedro II, e também o Dom Henrique Ruti, lá em Cruzeiro do Sul. Esse envolvimento com a comunidade escolar, é o projeto que vai até eles, ou a comunidade escolar vem até vocês? Nós podemos ter essas duas vias. O projeto, ele vai até as escolas, a gente tem um contato com as, tenta o primeiro contato com as escolas, e mediante interesse das escolas em desenvolver algumas atividades do projeto, eles podem desenvolver junto conosco. Mesmo nesse período de pandemia, vocês trabalharam? Mesmo nesse período de pandemia. As escolas, elas estão mantendo atividades virtuais, com aulas via Google Meet, entre outras plataformas, e a gente tem desenvolvido atividades na modalidade virtual também. E quando começou esse projeto, e a previsão de conclusão? O projeto, ele iniciou em 2019, e a previsão de conclusão é até 2022. Sendo que os benefícios, eles perduram por um longo tempo, né? Claro. E em que o projeto beneficia a população, Yara? Bem, o projeto, ele beneficia com o aumento da conscientização dos riscos, das capacidades, e também da capacidade de adaptação, de resiliência da população como um todo, através tanto da difusão, quanto da aplicação do conhecimento, e gerar informações confiáveis também, para a prevenção e monitoramento dessa ocorrência de queimadas e incêndios na região MAP. Inclusive, nós estamos passando por, né, uma situação muito difícil de queimadas, né? E quais são, assim, a grosso modo, os malefícios das queimadas? Bem, os malefícios, eles podem ser mais, ser muito diversos, mas eles também podem ser classificados em prejuízos ambientais, sociais e econômicos. E esses prejuízos, eles vêm via emissão de carbono, como contribuem para o efeito estufa, a capacidade de agravar problemas respiratórios. A gente tem dados em que Rio Branco, Sena Madureira, Cruzeiro do Sul, eles, por serem centros urbanos, tiveram essa maior ocorrência. E danos à infraestrutura também, porque quando a gente percebe uma queimada de grande proporção em uma fazenda, por exemplo, há perda de cerca, maquinário que queima, casas, então os prejuízos são os mais diversos. Além disso, também pode ocorrer futuras perdas de produção e reestabelecimento da própria safra. E também a queimada avançando nas ervas que servem de alimento para os animais, esses animais vão ter que usar alternativas alimentícias que vão até causar, tipo assim, até abreviar a morte deles por essa questão alimentar, não é? É, e a gente tem, pode ter um efeito cascata, um efeito dominó, em que uma ação prejudica várias outras no futuro, ou até com a ação imediata mesmo, como você bem citou. É, e quais os benefícios para o homem do campo a realização desse projeto? Bem, baseado nas informações geradas pelas três fases do projeto, nós podemos propor alternativas, estratégias e também medidas para prevenção e também para minimizar esses riscos de queimadas e incêndios. Na tentativa justamente de frear essa incidência de queimadas e incêndios, é possível que a gente consiga garantir os bens materiais e os produtos desse ecossistema e também minimizar os impactos e prejuízos causados pela fumaça, como é o problema de agravamento de problemas respiratórios, desconforto físico causado também pela inalação de fumaça. Os sinais do tempo. Muitas pessoas, elas relatam mudanças no regime de chuva, que também a extensão da seca severa, frequência e também prolongamento de secas, elas podem até vir a ocasião na perda da colheita. Yara, deixa eu te fazer uma pergunta que me ocorreu agora. Durante a realização desse projeto, vocês descobriram ou identificaram alguma planta, alguma árvore que já tenha sido dizimada a sua espécie por essas queimadas? Alguma fruta, algo assim nesse sentido? Excelente pergunta, Nilda. Como eu falei anteriormente, nós temos pesquisas tanto de mestrado quanto de doutorado sendo realizadas aqui no estado e na região MAP como um todo. O pesquisador Isaías Brasil, dentre outros pesquisadores, ele faz uma pesquisa com a saúde, propriamente dita, das florestas aqui na região. E o doutorado dele é na Bionorte, na Universidade Federal do Acre. A gente também pode convidá-lo a expor um pouquinho mais sobre os resultados do seu trabalho, que é relacionando e trazendo mais informações de árvores, o que foi perdido. Então, características de locais queimados e não queimados. Sabe por que eu te fiz essa pergunta? Porque há algum tempo atrás, eu ainda via nos campos, nas margens da BR-364, no sentido Sena Madureira, pede cubil. Você conhece cubil? Não. Pois é. E eu acho que a gente não... Você conhece cubil? A gente não encontra mais cubil. Não tem mais cubil. Eu acho que foi essa degradação que impediu, né, que ele permanecesse aí, né? E é uma fruta tão gostosa. Tá bom. Vamos à continuidade, porque eu me dei uma saudade agora de cubil, né? Vamos dar seguimento ao nosso bate-papo aqui com a nossa entrevistada. Eu trouxe algumas informações pra vocês e também preocupações, de certa forma, que foram emitidas pelo relatório mais recente do dia 19 de setembro pela pesquisadora Sonaira Silva, da Universidade Federal do Acre, mediante o projeto Acre Queimadas, que também é um dos nossos parceiros. Eles utilizaram dados dos sensores de qualidade do ar, difundidos com parceria do Ministério Público, aqui do Estado, e também imagens de sensor, de satélite, perdão. Ah, tá. E eles perceberam que todos os municípios do Estado, eles mostraram alguns prejuízos na qualidade do ar. Daria pra você dizer qual o município mais degradado aí, né, que vocês localizaram? Então, Rio Branco é um deles. Caramba. E a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, ela define um padrão de qualidade do ar. Um número exato, que seria 25 microgramas por metro cúbico. E esse número, ele explica o quê? Que acima daquilo, daquele valor padrão, as pessoas podem, principalmente as que têm sensibilidade, podem começar a sentir alguns desconfortos físicos. E o qual foi o dado desse relatório? Considerando o período de 2020, nesse ano, de julho a setembro, 14 municípios do Acre apresentaram mais de 20 dias excedendo esse valor permitido pela Organização Mundial de Saúde. E desses 14 municípios, Nilda, 10, eles excederam 30 dias, durante mais de 30 dias, esse valor que é permitido. Ou seja, a gente tem um cenário crítico de fumaça, de inalação desse material particulado por toda a sociedade daqui do Estado. Pois é, preocupante. Yara, nosso tempo acabou, mas eu gostaria de, antes de você se despedir, você falar para mim qual vai ser o próximo assunto da próxima semana. Sim, primeiro eu agradeço a oportunidade de estar aqui e esse espaço de comunicação e eu convido todos os ouvintes na próxima quinta-feira nesse mesmo horário para que nós possamos dar continuidade e trazer mais informações do projeto. Dessa vez, o tema será Governança Ambiental na região MAP. E qual é o endereço eletrônico para que as pessoas possam conhecer esse projeto de vocês? Então, nós temos página no YouTube, no Facebook, Instagram e Twitter. Com o mesmo endereço? É só pesquisar projeto MAP Fire que vai encontrar. MAP, M-A-P, Fire, F-I-R-E, pronto. Isso. Então, tá, eu conversei com, mais uma vez, para nós, foi uma surpresa enriquecedor aqui no nosso programa a visita de Yara de Paula que possui graduação em Biologia e Mestrado em Ecologia e Gestão de Recursos Naturais pela Universidade Federal do Acre e ela é pesquisadora assistente do projeto MAP Fire e que envolve essa região transfronteiriça de Madre de Dios, Acre e Pando. Obrigada, Yara. Ficou algo ainda para ser complementado ou foi tudo bem para você? Tudo bem, Nilda, eu só agradeço o espaço e no futuro nós vamos trazer mais informações para todos os ouvintes. Muito obrigada e até quinta-feira que vem. Até quinta-feira.